Olá, uma boa tarde pra você. Agora meio-dia em ponto. Jornal Liberal, primeira edição de hoje, começa com imagens ao vivo do LibiCop da Avenida Augusto Montenegro. Hoje os moradores somam os prejuízos e tentam se recuperar do susto da ventania de ontem à tarde, que prejudicou bastante os moradores dessa área. Nesse momento o tempo aqui na capital do estado é bom, mas temos previsão de chuva para o fim do dia. Temperatura nesse instante, 32 graus. E nós vamos chamar agora o repórter Guilherme Mendes, que está no Benjamin Sodré, uma das áreas atingidas pela ventania. Vamos saber como é que está a situação por lá. Guilherme, boa tarde. É isso mesmo, Priscila. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Conjunto Benjamin Sodré, no bairro Parque Verde. E essa aqui, a rua Uirapuru. E olha só, uma árvore atravessada impedindo completamente a passagem dos carros. E essa não é a única, não. Do outro lado a gente observa que tem outra árvore também que caiu, atrapalhando qualquer passagem. Inclusive a fiação elétrica também foi levada por essas árvores. E aqui a gente observa ainda, olha só, telhas que foram jogadas pelo vento. Até ali em cima no alambrado, olha aí, tudo que foi arremessado pelo vento, pelo vendaval que aconteceu ontem à tarde aqui em Belém. Nós temos imagens agora do Libcorp para ter uma ideia do dimensão desse vendaval, desse temporal. Olha só, várias casas foram destelhadas. A gente tem aí, inclusive, alguns moradores trabalhando para recuperar esse telhado que foi arrancado pelo vendaval. Nós estamos com o Luciano também. Luciano, vento feio, né? Olha, foi horrível. Se demora mais um pouco, a situação seria pior. Seria pior a situação aqui. Dá para ver aí o trabalho dos moradores. Hoje e amanhã foi de limpeza, contabilizar o prejuízo. Tenha uma ideia do que é que aconteceu ontem à tarde aqui, seu Luciano. Olha, pouco lá, entre quatro e meia, cinco horas, começou uma chuva, um chuvisco. Um chuvisco, que inclusive tinha sol. Tava sol. De repente, comebeu um vento violento. Tão violento como chuva, intensa, que eu nunca tinha visto chuva na horizontal. Saiu arrancando tudo. Seu Luciano, obrigado pelas informações. Daqui a pouco, inclusive, Priscila, a gente vai conversar com outros moradores e também com a Defesa Civil para saber o que pode ser feito para ajudar nesses prejuízos. Daqui a pouquinho. E se alguém também foi vítima desse vendaval, né, Priscila? Participe do Jornal de hoje. Bom, e ontem à tarde...